É, gente, eu acho que eu me ensagerei um pouquinho, né? E eu acho que eu não vou conseguir entrar assim, né? Eu acho que eu vou ter que guardar um pouquinho. O botão que eu vou usar é esse. É esse brilhinho. O que mais? É. Pronto, gente, agora eu acho que essa bolsa ficou bem menor e bem mais, né? Partiu, deixa o vídeo. Pode ir. É, vai. A minha amiga que também passou, Mário, é Luasa. Você é de onde, Tami? Sou de Curitiba, Paraná. Tá feliz? Tô muito feliz, muito sol. Vocês vão arrasar? Sim! Sim! Não, Tami, tá boa noite! Pronto, achei que eu precisava. Agora sim estamos completos. Vem pra cá, Júlia! Sim! Brasilia! E aí Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música 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 O que é isso? é uma voz música o que você quer dizer? para mim que você quer dizer? ela é uma voz eu quero dizer eu quero dizer é uma voz e o que você quer dizer? sou a Mili é a Mili? é a Mili ela é uma voz Mariana, qual é o seu nome? Maria Eduarda Diga uma vez mais uma vez, qual é o seu nome? Maria Eduarda Maria Eduarda E qual é o seu nome? Julia Julia Obrigada, Julia Maria Eduarda Maria Eduarda Maria Eduarda Alright, give it up for the children one last time Amazing Alright You guys follow along We got it now It's wrong I've been so far up in my dark Didn't see what's going on now I'm alone I'm bad as thinking on myself with you now That I'm from going on now Oh, 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 Mylifting Oh, 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 oh Oh, oh... Praise God That's so much Eu acho muito emocionante, porque eu estou colada com os maiores ídolos do mundo. Estou muito feliz de estar separado.